fazer é atacar a infraestrutura e os centros políticos. É preciso causar o maior estrago possível nas cidades. Isso é muito real hoje, talvez mais do que imaginamos, ao considerarmos o poder de destruição das armas modernas. Os terroristas também escolhem os centros populosos para atacar. Essa é uma das razões porque Deus não quer que seu povo viva nas cidades. Se permanecer ali, será pego pela confusão e o caos da guerra. Ao sobrevir a guerra sobre a cidade, o povo de Deus deve estar fora dela. Além disso, no momento em que os juízos de Deus forem derramados em milhares de cidades e ele praticamente as destruir, onde você estará? O seu coração e a sua mente armaram a tenda em Sodoma? A guerra entre os reis daquela época foi apenas uma maneira de Deus enviar raios de luz para Sodoma, a fim de que o povo pudesse enxergar os seus erros e voltar-se para Deus. Deus usou Abraão para resgatar Ló, mas ele também usou essa situação para advertir os sodomitas e enviar raios de luz para ligá-los ao Deus de Abraão. A sua atenção foi atraída para a verdadeira fé. Abraão não era um estranho para o povo de Sodoma, e seu culto ao Deus invisível fora assunto para ridículo entre eles. Mas sua vitória sobre forças grandemente superiores e sua disposição magnânima dos prisioneiros e despojos provocaram espanto e admiração. Enquanto sua habilidade e bravura eram exaltados, ninguém podia evitar a convicção de que o fizera vencer um poder divino. E seu espírito nobre e abnegado, tão estranho aos habitantes de Sodoma, que só procuravam o proveito próprio, foi outra prova da superioridade da religião que ele honrava pela sua coragem e fidelidade. Na presença do povo, Abraão devolveu os dízimos para Melquisedeque e rendeu glórias pela vitória ao Deus do céu. Melquisedeque abertamente louvou ao Deus do céu, a quem reconheceu ter abençoado Abraão. Os sodomitas, porém, rejeitaram o último raio de luz e afundaram-se ainda mais em sua iniquidade. Ver Gênesis 14, 19 e 20. Essa não foi a última dificuldade que Ló enfrentou. Ló finalmente fixou residência dentro da cidade de Sodoma. O povo de Sodoma não estava interessado em sua fé. Eles gostavam de Ló, contanto que a religião estranha que professava não entrasse em conflito com seus interesses. Afinal, ele era honesto e prestativo, um bom negociante e, é claro, rico. Ló, no entanto, logo começou a perder sua sensibilidade espiritual. Ao estar cercado por tanta iniquidade, Ló acostumou-se a ver ou ouvir pecados terríveis. A princípio, revoltou-se com o atrevimento dos homossexuais da cidade. Ele não aprovava sua maneira de agir. Deparar-se com dois homens se beijando em público ou se acariciando nas ruas parecia-lhe algo abominável e que fazia com que se sentisse totalmente desconfortável. Sempre que avistavam uma mulher vestida como homem e com cortes de cabelos masculinos, sentia que elas tinham ultrapassado os limites, pois suas atitudes causavam confusão de gênero. Ló, sem dúvida, percebeu quão exigentes eram os clubes sociais e as associações de homossexuais. Eles queriam que seu estilo de vida fosse aceito como qualquer outro estilo de vida. Lutavam por reconhecimento especial, pois se encontravam numa suposta desvantagem e até mesmo se apresentavam como vítimas da discriminação social. Os homossexuais pleiteavam que um novo conceito de família e casamento fosse ensinado nas escolas. Exigiam tolerância em relação a todas as variações da vida social e, por sua vez, não toleravam nenhuma sugestão sequer de que sua orientação sexual estivesse errada. A Câmara dos Vereadores certamente sancionou leis estabelecendo o direito do casamento homossexual e do estado legal dos homossexuais adotarem filhos. Essas leis tinham como objetivo fazer com que a cidade inteira se tornasse um lugar amistoso aos homossexuais e que defendesse benefícios para estilos de vida alternativos. Os legisladores passaram a pressionar o comércio para receber amigavelmente os homossexuais através de leis contra a discriminação. Os homossexuais eram politicamente ativos, a tal ponto que finalmente passaram a ocupar todos os principais cargos políticos da cidade. E quem sabe a maioria dos cargos menos importantes também. Se existisse alguma igreja em Sodoma, certamente exigiriam que houvesse a ordenação de ministros homossexuais. Sodoma foi entregue ao movimento homossexual. Mesmo assim, Ló forçou-se a relaxar e aceitar tais condições. Sua esposa também se acostumou com a vida de Sodoma. Ela apreciava a abertura e a facilidade com que podia interagir com todos os níveis da sociedade. Foi especialmente atraída pelas opções de compra que os mercados da cidade ofereciam. E quem sabe, tinha ficado fascinada com a moda que as xodomitas seguiam. A cultura de Sodoma era, para ela, muito agradável. Tanto ela quanto Ló, ao menos inconscientemente, sabiam que essas pessoas estavam imersas em seus pecados e não criticariam as discretas concessões que elas faziam. Na cidade, eles podiam usufruir do entretenimento mundano, de comidas saborosas, modas sempre atualizadas e outros prazeres que Ló e sua família certamente absorveram e aprenderam a gostar. Os sodomitas não os julgariam por estas coisas. Sem dúvida, Ló sabia que este estilo de vida mundano não estava de acordo com o plano de Deus. Mas Ló era próspero em Sodoma e, assim como acontece com muitos do povo de Deus hoje, depois de certo tempo, o pecado passou a não causar tanto impacto assim sobre ele. Ele se acostumou tanto com o pecado que lhe parecia ser universalmente aceito e que não havia nada que ele pudesse fazer a respeito. Sentiu, quem sabe, que tinha que conviver com isso e aprender a aceitar tais práticas e agir com graça. Ele se justificava com a ideia de que podia ser um bom testemunho entre aquele povo vil e, talvez, ganhar alguns deles para o Deus do céu. Amigo, você não pode esperar que, vivendo entre essas pessoas, você será bem-sucedido em ganhar pessoas carnais para a verdade. Assim como Enoque, temos que trabalhar em prol das cidades, mas viver fora delas. Esse é o plano de Deus. Ló tinha, no mínimo, quatro filhas na época da destruição de Sodoma. Duas delas estavam em casa, mas a Bíblia faz referência aos genros de Ló, deixando claro que tinha pelo menos mais duas filhas que eram casadas. Não sabemos muito a respeito dos genros de Ló ou de suas filhas, mas é óbvio que não estavam vivendo da maneira que deveriam. Talvez Ló tenha ficado preocupado quando as filhas pediram para namorar rapazes que não pertenciam a sua fé, mas depois viu que não havia outras opções. Quem sabe tenha chegado a pensar que o casamento seria uma porta de entrada para ensinar a verdade e levá-los para o Senhor. Mas não foi assim que aconteceu. As filhas mais velhas de Ló interessaram-se pelos rapazes da cidade e envolveram-se em relacionamentos que mais tarde se tornaram um romance. A Bíblia não revela muitos detalhes a respeito dos princípios morais das filhas de Ló, mas baseado no que as duas filhas sobreviventes fizeram com o pai após a destruição de Sodoma, podemos concluir que o seu padrão moral estava longe de ser puro. Quem sabe Ló tenha protestado e censurado as filhas com medo de que se tornassem decisões erradas com relação ao casamento, chegando até mesmo a ficar extremamente preocupado. Porém, não as restringiu. Afinal, como conseguiria impor limites naquele tipo de ambiente? Talvez as moças tenham dito ao pai que aqueles eram rapazes de bom caráter, os melhores de Sodoma. Eles eram responsáveis, tinham bons empregos, não eram ímpios como os outros jovens sodomitas. Além disso, pode ser que tenham argumentado. Podemos conquistá-los para a verdade. Os genros de Ló, porém, não tinham o menor interesse em religião, especialmente pela fé estranha do sogro. Eram pessoas seculares, não queriam saber sobre o sábado, muito menos enfrentar os sacrifícios nos negócios ou em outras áreas da vida, caso passassem a guardar o santo dia estabelecido por Deus. Ló, timidamente, tentou falar com eles a respeito de assuntos espirituais, mas os rapazes estavam satisfeitos com o estilo de vida que levavam. Eram ricos e estavam felizes da forma que viviam. A vida era fácil e confortável. Eles não sentiam a necessidade de mudar. Com o tempo, o estilo de vida perverso das pessoas ao seu redor deixou de incomodar a família de Ló. Assim, na ocasião em que as filhas atingiram a idade de casar, elas já estavam envolvidas com os homens que as levariam para longe da fé e que seriam a causa da sua destruição. Era tarde demais para Ló proibir as filhas de se casarem com tais pretendentes. Se continuasse censurando, ele acabaria afastando as filhas do seu convívio. Assim, parou de falar. Aqueles rapazes eram, sem dúvida, bons comerciantes ou profissionais. Talvez fossem pessoas bem relacionadas na cidade que ofereceriam grandes vantagens às filhas e netos. Mesmo diante de todas as supostas vantagens da cidade, Ló pôde muito bem ter se perguntado se fizera a escolha certa. Talvez sua consciência o incomodasse. Mas ele procurava não pensar nisso e escolhia crer que tudo acabaria bem. Mal sabia ele que a decisão de armar as tendas nos arredores de Sodoma foi fatal para a esposa e as filhas. O coração delas foi facilmente levado para longe de Deus, sob a influência daquela cidade iníqua. Ló estabeleceu-se em Sodoma. Ele se mudou para a cidade, comprou uma casa e fixou residência de uma vez por todas. Sodoma tinha um comércio forte. Jesus afirmou em Lucas 17, 28, que os habitantes compravam e vendiam, sendo essa uma das razões por terem sido destruídos. Mas o que há de errado em comprar e vender, afinal? Essa é a maneira de o mundo trabalhar. Jesus também afirmou que comiam e bebiam. O que há de errado em comer e beber? Além disso, Jesus disse que por causa dos casamentos, o mundo foi destruído pelo dilúvio. Novamente, o que há de errado com o ato de casar? Afinal, essa é uma das instituições que Cristo estabeleceu na humanidade no Jardim do Éden e que deveria perdurar para sempre. A outra, claro, é o sábado. Amigo, essas coisas não são erradas em si, mas passaram a ser por terem sido pervertidas, praticadas em excesso ou usadas de maneira imprópria. Mas as coisas não estavam bem em Sodoma. Ló, provavelmente, não gostava da maneira de agir de algumas pessoas. Elas sempre buscavam novas oportunidades para pecar. Parecia que os pensamentos e as imaginações do seu coração eram constantemente vice. O casamento era meramente um contrato que podia ser feito ou desfeito conforme a vontade dos contratantes. Realmente, não havia nada de sagrados. Realmente, não havia nada de sagrado a respeito do casamento que os impedia de fazer o que bem entendessem. A imoralidade predominava, incluindo o adultério, a fornicação, a prostituição, o homossexualismo e até mesmo a bestilidade. Praticava-se todas as formas de perversão. A Bíblia relata, em Gênesis 13, 13, que eram maus homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Lembre-se de que a mesma coisa que aconteceu em Sodoma, acontecerá nos últimos dias. Os famosos prostíbulos da cidade estavam cheios dia e noite. Os clubes noturnos e as boates passavam a madrugada em plena atividade, até as primeiras horas da manhã. As bebidas alcoólicas eram consumidas livremente. Os restaurantes estavam lotados. As pessoas amavam festejar e dar asas ao apetite pervertido. Como resultado, cediam completamente às suas paixões. Imagine as justificativas que Ló teve que encontrar a fim de morar em tal lugar. Ele teve que se convencer de que era capaz de reter sua espiritualidade. Ser uma testemunha e manter-se livre de contaminar-se com os pecados da cidade. Foi obrigado a racionalizar a questão toda, se convencendo de que ele não era tão ímpio como os outros e que possuía a verdade. Tentou confortar-se com ela.